Direto do mundo louco, jogo de bicho Vou cair na praça, pipoca, tomando pipô Os menores, buscando seu troco Arbando o robô, roubando dinheiro do povo Passando seu fogo, ganho de um lobo Na pista de bota, fogo, jogando o jogo, roçando o rolo Tiro o antigo dragão de incômodo, não tire de boba Tiro sua cara no lobo, chegando no topo Vivendo o autor, chapando o globo Estilo Roots, Gangsta Bicho solto Máfia Roots, Babilônia Dreams Goldbooks, Fruit Loops e seus próprios fins Vai nascer, vai crescer, vai brotar do chão Nada aonde é bom, vai, tropa de tal Ouro, prouro, droga, chila, vá Que os copiaca, brindo, tempeca, sadaraba Ouvir tironejar, trinta arões, macabra Trinta das ramaca, abutiria, zia, pouso Encaura, milenha, dolenha Pode ter da ordem, intergaláctica, máfia Rude, saída, matrícula, mais três No mar, torcente, sarango, você nunca fui Se precisar, garpeca e dó Ali no tabo, falo Pus lá, mas sempre que abuso Bate uma angústia É rua Só contra o governo E que faça nós mesmo E se gasteu do consensual Depois nós nos veremos Sociedade suja Não me engana, me indigna Sua etiqueta, abandono O alemã, ferruz, minha doutrina Viam a desculpa, essa não dá lemó Oh, cê passa, cê baldebão Na migelon, lenha dos mais Viam a desculpa, essa não dá lemó Oh, cê passa, cê baldebão Na migelon, lenha dos mais Rude truques contra vidas inúteis Fute, se ilude, deslumbe Verdura, a mafia da sul Que lança os groove Bloco, que confunde, desperta e difunde Pra que o povo se assuste, não afunde Já que o novo vislume transmute Tuto unido, fora de uso E o jogo pros louco é ver look Corainho branco, a farra dos ricos Cara de soco de banco, gesto promíscuo Estado, os indícios dos trapos de início Das papas do vício, rio, crio Fiquitício, ofício, artifício Cobrindo gestos vazios Pra iludir nos que lixou É bom que sanso chegou Escolou, tão tosou Essobou, sem roubou Mas com os versos da gold Edição, school old Eu não sou, jê nem brigue Mas viso, decomo em chão Quem ouve voltão Não vem com som de comb Mas tá deda bom Nego e a deda bom Tem limite to-tom No beat de tom-tom Ou é a máfia da Iapra Que chegou pra roubar o pefrão Máfia Russe, a Rú Quete a Fari pela Sul Onde respeito te aceita Respeito o seu jeito É comum, é comum É moda 4 e 20 fuma um Eu sonho, eu tenho Mas marro pra o tomu Pra qualquer o que não demore Olhe pro lado certo, escolhe Não marole Sabe que o bem que se planta E camarão se gole Tô na da ONU e ninguém dorme Rap, minha praia do fã Correr na praia, né o risco Os camarada no mori Fia matiz, vou pensar Não dá lemor Oh Cê passa, cê baldebora Me gelou lenha dos mastri Fia matiz, vou pensar Não dá lemor Oh Cê passa, cê baldebora Me gelou lenha dos mastri Sur veteran DO Cô Surf boys é meu Mercedes Senta a força de voo E seus porretes Governo dos Estates Corto Skates Finletes Nenhum macete São tristes os fakes Maquiados com um banqueache Pratique o zen Yoga Rake TTK Sou fan Volok Tranga-te boça-lan Entre os Dom Pa' Char Os meu capó Motor de arranque Right Na Rows Smoke Blunt успen Mister que é okay Alan Benjamin Devolvo com pegada de peso, não dá mole na tapiz Varando a semana, queimando minhas gramas enquanto canto Levando um fardo bravo, gravo o que me faz feliz Vagabundo segura que o rap da rua é cultura, constrói a sua também Verdade mais pura de dar pra alguém, não deixe nossa firma sem Demonstro que tem a procura da cura, enquanto a mente atoa Plutua com ideias na lua, pensando até pra ir além Lenha na brasa com beat pra aquecer os sentimentos Máfia Ruth, queima o pé Máfia Ruth